A comparação que eu faço a vocês, eu preocupo com a minha equipa e com o que é o nosso trabalho e ganhar os jogos frente ou frente, sejam eles como que adversários forem, preparar os jogos da melhor maneira, preparar os jogadores da melhor maneira, as coisas das equipas que se enfrentarem, porque acho que tem animado o jogo, mas até lá temos mais dois, assim que se preocupa, não é agora. Fazemos um alvo, e se é naturalizado neste dia.